Mesmo ele sendo um dos jogos com a temática mais doida que eu vi nessa temporada Foram poucos os canais mobile, nacionalmente falando, que realmente soltaram a notícia sobre esse jogo Mas os gringos estão falando muito bem e tem muitos canais brasileiros voltados mais para a comunidade de PC Falando desse jogo, o que até faz eu me atrair mais ainda Para vir aqui falar para vocês de novo sobre Once Human Fala galera, Zigfield aqui é claro, na área, falando dele né Once Human, deixa eu até arrumar aqui meu croma galera, ver se ele ajeita um pouco Aí, um jogo galera, que sério, me trouxe muito uma expectativa por ser ambientado em um mundo macabro demais Com jogabilidades até convencionais, coisas que a gente já viu em outros jogos como Life After O outro que eu esqueci o nome lá, eu sempre esqueço o nome galera Falando aí sobre mobiles, mas a temática desse jogo e até os gráficos dele galera Estão realmente muito bonitos e muito chamativos Eu já fiz um vídeo aí falando um pouco mais sobre Once Human E eu só estou aqui para trazer um anúncio de que ele já pode ser testado antes do seu próprio lançamento Que o lançamento dele aqui ó, tanto na Steam quanto para os mobiles galera É 9 de julho Então, olha isso aqui mano, esse aqui é um boss que tem aí né E no site já fica logo essa monstruosidade ali aparecendo né E como a gente pode ver aqui ó, oficial release on Julio 9 né Então 9 de julho galera Então ele já vai sair simultaneamente para Steam, Windows, Epic Store, Apple Store e Google Play Store Ou seja, tanto mobile quanto PC em quase todas as esferas que a gente tem por aí Once Human vai chegar tá Então, tá muito interessante galera até pensar que ó, ele já tá com 14 milhões de pré-registros tá E isso cara, é um número gritante Mas como eu disse, ele não tá realmente fazendo muito barulho aqui no Brasil Até porque talvez aqui no site a gente não viu Eu não vi pelo menos, é, legenda em PTBR Talvez ele não venha também em PTBR né Tá tudo pré-registration, sei lá o que Mas, aqui tá mostrando parte dos prêmios dos pré-registros né Coisa que a gente vai ganhar Normalmente são skins né E aqui nós temos, né, uma notícia galera E ó, olha o tanto de gente visualizando isso 48 mil pessoas no Twitter Vendo aqui ó, Steam Next Fest Então, na Steam, então talvez aí pra mobile eu acho que ainda não tem essa demo Mas o Once é Uma vai poder ser experimentado com seu mundo pós-apocalíptico Num período de demonstração, no caso uma demo Do dia 10 de junho, às 10 horas da manhã ali mais ou menos Até 17 de junho Ou seja, 7 dias de demo pra gente jogar Com recompensa bônus pra quem jogar pelo menos 3 horas no dia do lançamento 10 de junho, 10 horas PT Até 11 de junho, 10 horas PT Então, eu tô postando esse vídeo assim correndo galera Pra você poder, ou que quer testar o game ou até que queira jogar Não perder essa oportunidade de jogar hoje ainda Você tem que jogar no dia 10 Sem ficar jogando por 3 horas pelo menos do dia 10 Até o dia 11 Então, você pode jogar na madrugada, o que for Mas se você fizer isso Você vai receber o spray de veículo exclusivo Fiz Pop Pelo correio do jogo, às 10 horas da manhã Horário do Pacífico, do dia 12 de junho Que pode ser transferido para o lançamento oficial do game Ou seja, pelo menos isso daqui Que é essa skin, digamos assim Você vai ganhar agora e usar agora Mas vai poder ficar com ela no jogo quando ele lançar Então, tá aqui ó Play demo dia 1 Exclusivo clean, né Tá aqui Eu acredito que isso é só na real Um sprayzinho galera Pra você tacar na sua moto Então, não parece ser algo tão surreal Que você não possa perder É só uma skin mesmo Ou na verdade um spray pra tacar na moto Mas quem quiser É só participar aí, tá E como é que faz pra participar? No próprio site Link da descrição aí galera Você vai poder vir aqui tanto Na Steam No site oficial Clicar aqui Pra ele te levar pra Steam E na Steam Você vai simplesmente vir aqui E colocar pra baixar A versão demo Eu já tô baixando a minha aqui Só esperar terminar Pra eu poder dar Aquela jogadinha, né E uma coisa interessante galera De se falar de Onsen A Yuma, né É que ele Como eu já tinha comentado Ele é sim esse jogo Pós-apocalíptico Com elementos de RPG Mas TPS Onde você vai dar tiro Num mundo Que seria basicamente Um... sei lá, né Não é de zumbi galera Ele é uns bichos muito doidos Umas entidades que vem Acho que de um outro universo E tal E ele vai Assim, pelo menos O que foi mostrado Até falei no outro vídeo Ele parece ser muito melhor No quesito sobrevivência No quesito Sandbox E até no quesito Gameplay Do que os antecessores Ele parece Então É aí que a gente entra Naquele lance De Tá hypado ou não Zig Hype é até perigoso Falar galera Porque eu ando Tentando fugir de hype Eu tô buscando realmente Coisas que eu gosto Isso aqui É o estilo de game Que eu gosto Tava querendo jogar Algo de sobrevivência E once E uma Tá me agradando demais Em tudo que ele Mostrou até aqui Tá Então Particularmente Eu espero que esse jogo Seja no mínimo divertido Mas eu não tô botando fé Que ele vai vir PTBR Eu não tô botando fé Que os brasileiros Vão querer jogar esse game Eu não tô botando fé Em quase nada Galera Mas Uma coisa que Tá me chamando a atenção Até pelo fato do jogo Parecer que tem um desenvolvimento Muito bom Né O Zangado Fez vídeo desse jogo Como eu disse Pessoas totalmente fora Dessa nossa bolha Do mobile Estão falando demais Sobre esse jogo Já A galera do mobile Não tá movimentando muito Sobre ele Mesmo ele Parecendo ser muito bom Detalhe Que eu esqueci De mencionar aqui Galera Tô inserindo isso No meio da edição Se o Zangado Fez um vídeo pra esse game E esse vídeo No caso Foi patrocinado Pela empresa Essa é a chance De talvez o game Chegar em português Ou pelo menos A empresa tá olhando Para o Brasil O fato dele não ter Português Pelo menos eu Identifiquei aqui Pela Steam Que os idiomas Que ele tá trazendo Não tem Português Brasil Mas Por que será Que o Zangado Fez vídeo desse jogo Que a empresa Será que a empresa Realmente pagou pra ele Ou ele fez Porque ele achou interessante Me pareceu muito Um vídeo Patrocinado Então Vamos aguardar pra ver Mas de qualquer forma É isso Então O Zangado Fez vídeo dele E alguns outros Manos por aí Que tem canais Voltados pra Jogos de PC E coisa e tal Fizeram vídeo Desse jogo Um jogo Que roda Na maioria Dos aparelhos Para jogos Eu não acho Que ele também Vai ser um jogo Muito leve Porque os outros Games desse estilo Não são jogos Leves Mas Roda na maioria Dos aparelhos Então de qualquer forma Galera Eu achei Que ele tem um certo Hype E até pra mostrar Isso pra vocês Agora é exatamente O dia 10 Que ele foi lançado Em demo E se a gente olhar Aqui Por exemplo O Marquim Tá fazendo live Aqui do Ultron Waves Até meio Mutadinho Ultron Waves Ultron Waves Agora galera Tá com 8,4 mil Pessoas Assistindo o jogo Meio que num geral Sendo um jogo Que é lançamento Um dos jogos Mais falados Aí do momento E assim vai E esse cara Aqui O Tectone Que eu até vi Vários vídeos dele Mesmo Falando sobre Ons Human Ele Sozinho Está com 8K E 500 mil Pessoas Assistindo ele Agora E aí eu até pensei Ah deve ser só Esse cara Que é famoso E tal Ele deve estar Com muita gente Assistindo Quando eu cliquei Aqui pra ver Ons Human Galera O jogo Tá com 35 mil Pessoas Assistindo Agora Na demo Olha isso Cara Se isso Não é barulho O suficiente Pra mim Eu não sei É claro Que comparado Ao lançamento Do próprio Ultron O Ultron Tava batendo Quase 200 mil 100 e alguma Coisa mil Lá pelo menos Esse jogo Galera Tá na demo E já tá desse jeito Sem estar rolando Pro mobile Isso aqui é PC E ele tava Agora há pouco Tinha um outro Cara também Que tava ali Com 10 mil Pessoas assistindo Então ele tava Com mais de 50k Na verdade De espectadores Caiu agora Porque eu acho Que o mano Desligou a live Também Então pode ser Pode ser que isso Seja patrocínio Ah Esses caras Famosão Tá jogando Porque é patrocinado Mas de qualquer forma Ainda tem um número Muito grande De pessoas Vendo eles Fazendo esse tipo De coisa Então Parece que o jogo Tá De duas formas Ou investindo Em divulgação E coisa do tipo Que eu acredito Que o vídeo Do próprio Zangado Foi patrocinado Né galera Eles pagaram Pro cara Fazer isso E talvez Esses caras Fazer live Também Mas de qualquer forma Isso significa Investimento No jogo Isso significa Que os caras Querem que o game Deles vá pra frente Então já é uma expectativa Pra se criar Com base nisso aí Porque tem vários jogos Que lançou esses tempos Que não fizeram Nem um pouco disso Então tem muita gente Jogando o game Com números legais Né E quem sabe Pra quem gosta Desse estilo Quiser fugir um pouco Da maioria dos gacha Convencional E coisa e tal Ou se uma Eu vou deixar aí Pra vocês O link de download Do game Galera Pra demo E pra quem for aí Jogar no mobile Dia 9 Mês que vem Ele chega E é nóis Não esquece De deixar aquele likezão Pra fortalecer aqui O zig E a gente se vê Eu vou estar em live Desse game Essa semana Valeu Fui